... Vamos lá, pessoal, vamos estudar, então, contestação e defesa, né? O professor juro que foi contratado para o cliente, ele é réu, ele é requerido, ele é executado. Cuidado, hein? Réu, requerido, contestação. Mas fique atento, por quê? Se ele for devedor, talvez a ação seja de cobrança, né? Então, aí eu preciso fazer uma contestação e tudo bem, mas talvez a ação seja de execução. Aí embargos, né? Embargos do devedor ou embargos ao devedor, o nome correto é embargos do devedor, né? Esse é o nome correto. Embargos do devedor, esse é o termo mais utilizado, então fique atento. E se for uma ação monitória, a defesa da monitória é embargos à monitória, então cuidado. Nem sempre a defesa é contestação, nem sempre. A defesa pode ser um embargos, embargos ao devedor, embargos à execução, embargos à monitória. Então cuidado, tá? Cuidado. Nós temos defesas com nomes diferentes. E o mais incrível é que as defesas do procedimento especial, do procedimento de execução, são consideradas iniciais, né? Que é outro ponto. Ou seja, quando eu vou fazer embargos de qualquer coisa, embargos à monitória, embargos à execução, embargos ao devedor, eu não posso esquecer que é uma inicial. Eu vou fazer a defesa por dependência, mas é uma inicial. Tem que respeitar o artigo 319, todas as regras do 319, né? Então, inclusive, o valor da causa. Então cuidado, tá? Fique atento em relação a isso. Em relação à defesa mais comum, a defesa mais utilizada, é a contestação. Quando o procedimento é comum, contestação, não há dúvida. Quando é procedimento especial, precisa ficar atento. Normalmente, a contestação também, em alguns casos, pode ser embargos, como no caso da monitória, que é embargos à monitória. E no procedimento de execução, cuidado, tá? Sempre é embargos ao devedor, é embargos à execução. Isso é dica prática, é dica muito importante. A contestação, gente, é um instrumento de defesa, fato, facultado ao réu, para o exercício do direito do contraditório para a defesa. Se o réu não contestar a ação, será considerado réu e vai presumir-se, ou presumir-seão, verdadeiros os fatos alegados pelo autor, as alegações de fato formuladas pelo autor. Como regra geral, toda matéria de defesa deve ser alegada em contestação, princípio da concentração da defesa ou da eventualidade. Excepcionalmente, admite-se ao réu, depois da contestação, deduzir novas alegações, quando, primeiro, relativas a direito ou a fato superveniente, dois, competir ao réu conhecer delas de ofício, e três, expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Conforme disposição, o dispositivo, o 336 do Código de Processo Civil, incube ao réu, alegar na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com quem impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. A defesa poderá compreender matéria preliminar de mérito e de mérito, tá? Preliminar de mérito e preliminar de mérito de fato. Então, é importante isso. O que é preliminar de mérito, professor Júlio? Temos várias, né? É a preliminar da contestação, é o que eu vou alegar antes do mérito. A inexistência de inulidade ou inexistência de inulidade de citação, é uma preliminar. A incompetência absoluta ou relativa, é uma preliminar também. A incorreção do valor da causa, também é preliminar. Inépcia da petição inicial. Perepção. De dispendência, quando se repete a ação que está em curso com as mesmas partes, pedido e causa de pedido. Coisa julgada, quando se repete a ação que já foi citada por decisão transitada julgada. Conexão. Incapacidade da parte de efeito de representação ou falta de autorização, também é uma tese que deve ser alegada em preliminar. Convenção de arbitragem. Então, o sujeito em troco a ação, mas ele já resolveu no tribunal arbitral, na câmara arbitral. Não deu certo lá, ele quer ir no judiciário. Então, é matéria de defesa em preliminar. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. A falta de calção de outra prestação que a lei exige como preliminar. E também, a indevida concessão do benefício só gratuita, também pode ser solicitada, requerida em preliminar. Deve ser solicitada em preliminar. Essas são as defesas de mérito. Vou repetir. Inexistência de unidade de citação, muito utilizada. Incompetência absoluta ou relativa do juiz, da juíza. Incorreção do valor da causa. Inépcia inicial, porque não seguiu o 319. Olha como a gente seguindo a nossa aula, ela fica didática, né? Fica fácil de compreender, porque a gente está seguindo matéria por matéria, tema por tema, um após o outro. Preenpção, também. Inexpendência, quando se repete a ação que está em curso, com as mesmas partes, pedido e causa de pedido. Coisa julgada, quando se repete a ação que já foi decidida, por decisão transitada e julgada. Conexão. Incapacidade da parte, que é o defeito de representação. Pode ser chamado de defeito de representação, ou falta de autorização, ou incapacidade da parte. Convenção ou arbitragem. Ausência de intimidade ou interesse processual. Então, eu não sou dono do carro e eu também não estava dirigindo. Como que eu vou processar a pessoa? Falta de interesse de agir. A falta de calção em algumas ações, como a ação de espejo, para conseguir eliminar. Ou a ação recisória, para conseguir desconexão da sentença. E a indevida concessão dos benefícios. Os réus sagrativos, porque são vários, está no plural mesmo. Na defesa de mérito, eu vou alegar, porque na verdade a defesa de mérito é aquela em que se resiste à pretensão do autor. O mérito mesmo da ação. Objetivando, sim, a improcedência dos pedidos. A defesa de mérito pode ser direta, negando, sim, os fatos alegados pelo autor. Ou indireta, hipótese em que o réu traz fatos impeditivos, modificativos ou instintivos do direito do autor. O réu também cabe impugnar, gente, especificamente, todos os fatos alegados no inicial. E todos, hein? Sob pena de se presumirem verdadeiros. Salvo a exceção, se não for admitível, de fato admissível, né? Admitível. A seu respeito, a confissão. Também, outro ponto também, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar a substância do ato. Também é importante isso. E estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, tá? Vale a pena lembrar também que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, né? Só ao advogado da ativo e ao curador especial. Só o advogado contratado, né? Contratado mesmo. Defensor público, advogado da ativo, que é aquele que é escolhido na hora. E curador especial que é nomeado também pra defender alguém. Não há que se falar em uma regra de ter que impugnar fato por fato. Pode fazer a impugnação geral pra ganhar tempo, né? Pra ganhar tempo. É fato. É importante. Uma dica de ouro, pulo do gato, hein? Excetuadas a convenção de arbitragem, Eu trago pra você que a incompetência relativa, todas as preliminares de mérito, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. E se as partes não alegar a existência de convenção de arbitragem, haverá aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juiz arbitral, tá? É importante também observar que quando o réu alegar a sua legitimidade, deverá indicar o sujeito passivo, hein? Não é só falar não sou eu, né? Tem que indicar o sujeito passivo. Então isso é importante também, da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento sobre pena de arcar com as despesas, inclusive as despesas processuais, de indenizar o autor pelos prejuízos decorrente da falta de indicação, tá bom? Trata-se de obrigação imposta, inclusive, pelo 339 do CPC. Outra regra importante trazida pelo 319 do CPC diz respeito à possibilidade de, havendo a alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação ser protocolada antes da audiência de conciliação no foro do domicílio do réu. Fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico, ok? Nesse contexto, gente, o que eu trago pra você? A contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada, sim, aos autos dessa carta, seguindo sua imediata remessa para o juiz da causa. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juiz para o qual for distribuída também a contestação ou a carta precatória será considerado prevento, tá? Uma regra importante que muita gente esquece. Isso é importante, hein? Eu quero destacar também que, ainda que após oferecida a contestação, se o autor pretender desistir da ação, deverá contar com a concordância do réu. Se não foi citado, não há que falar em concordância do réu ou manifestação do réu. Se foi citado, eu preciso para desistir da ação, hein? Por outro lado, se o pedido de desistência for, então, a apresentação da contestação, antes da contestação, o processo será estido sem resolução do mérito, não há que se falar, nem custas, tá? Independente de concordância do réu, isso é o 4, 8, 5 que esclarece. O prazo para apresentação da contestação? Cuidado, hein? Tem três. Em regra, a partir da audiência de conciliação não frutífica, não saiu o acordo, se saiu o acordo, acabou o processo. Começa a contar no dia seguinte. Da citação, quando foi juntado o mandado judicial de citação, ou a carta, ou a R, a partir da publicação. E a terceira situação, quando realmente, de fato, houve a diligência do oficial de justiça também juntada. Então, fique atento em relação a isso. Nós temos esses prazos. A contestação deverá ser apresentada em 15 dias. Lembrando que, na contestação, eu vou discutir os fatos preliminares, mas eu vou discutir também o mérito. Na contestação, eu posso discutir o que também? Prescrição, na contestação, prescrição e decadência. Então, é outro tema que merece atenção especial. Posso discutir, sim, prescrição e decadência. Existe até o tema a prescrição intercorrente, quando o processo fica abandonado. Isso também é importante levar em consideração. Então, vale a pena sempre a gente lembrar que a prescrição e decadência poderá ser alegada também isso na contestação. Quando nós falamos de prescrição e decadência, a gente tem que estudar isso também objeto de prova, objeto de prática, e muita confusão. Quando nós vamos estudar a prescrição e decadência, eu trago alguns conceitos e alguns prazos importantes. A prescrição e a decadência são, de fato, institutos do direito material, de direito material, positivados entre os artigos 189, 189 e 211, mas do Código Civil. Cuidado, não é no Código Processo Civil, não. Do Código Civil. Para entendermos melhor o assunto, o que é importante a gente fazer, gente? Isso é fundamental também. É importante relembrarmos os conceitos de prescrição e decadência. E assim teremos a clara diferença entre um e o outro, entre os dois institutos, entendendo a aplicação e as mudanças da prescrição intercorrente no Código Processo Civil atual. Então, vamos lá. Qual a grande diferença entre prescrição e decadência no direito civil que isso vai impactar no processo civil? A prescrição e a decadência são institutos de direito material, positivados no artigo, entre os artigos 18 até o 211 do Código Civil. A concepção de prescrição, gente, surge no direito pretoriano, uma vez que o magistrado vai proporcionar as partes estipuladas a ações capazes de contornar a rigidez dos princípios de ocivili naquela época e a prescrição surge assim. Mais recentemente, a prescrição de acordo com o Código de Clóvis Bevilac é a perda do direito de ação, é a perda da ação atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva por causa ao não uso delas em um determinado espaço de tempo. Em outras palavras, trata-se da perda da pretensão de um direito subjetivo, ou seja, a perda do direito de ação assim o que extingue é a pretensão e não o direito em si. A decadência, para a gente entender bem, é a perda efetiva de um direito que não foi requerido no prazo. A prescrição sucede somente de estruturação legal, já que a decadência sucede de lei, do testamento, do contrato. Outra conceituação bem didática, importante, é que eu falo no livro, Direito Civil, Manual Doutrinário Jurisprudencial. Eu trago no meu livro, conceituo, acho que fica bem didático, você vai gostar, eu esclareço que a prescrição é extinção da pretensão da prestação devida, o direito em que continua existindo na relação jurídica de direito material, em função de um descumprimento que gerou a ação. Já a decadência se refere à perda efetiva de um direito pelo seu não exercício no prazo legal. A pergunta que não quer calar, professor Júlio, quando ocorre a prescrição? A prescrição é a perda da pretensão, artigo 189 do Código Civil, da reparação do direito violado por inércia do titular do direito no prazo. São três requisitos para que haja prescrição. A violação do direito, primeiro, com o nascimento da pretensão, a inércia do titular e o decurso do tempo fixado em lei. Acho que fica bem didático assim, então fica bem claro dessa forma. O início da contagem de tempo da prescrição também é importante, para fins de esclarecimento, o artigo 189 do atual Código Civil, definiu o momento inicial da prescrição e de acordo com este pode-se dizer que com a violação do direito ou com a ocorrência da lesão, a partir daí sucede-se o ocorrer o fato do início da contagem do prazo prescional. Quanto ao início do prazo prescional, em se tratando de ação indenizatória por reparação de danos, o Código Civil, o artigo 1119, 1916, 1916 do novo Código, traz duas possibilidades, o 1916. A primeira, na situação, na possibilidade de se contar o início do prazo prescional a partir da data do fato, isto é, da lesão que prejudicava o titular do direito violado, pois o prazo para a prescrição seria desfavorável na medida que teria ter conhecimento imediato do fato para usufruir de todo o prazo legal sob pena de perda de pretensão de reparação de danos. O ponto importante. Já a segunda, gente, ocorreria no caso de se contar o início do prazo prescional a partir do conhecimento do fato pelo titular do direito e, nessa hipótese, o ingresso com pedido reparatório em face do causador da violação do direito ocorreria em momento posterior à lesão, momento este que não seria definido por critérios e que poderia ser utilizado de má-fé pelo titular do direito lesado de fato. Então, podemos dizer que, assim, se o titular do direito atingisse de má-fé ou agisse de má-fé poderia utilizar essa contagem de prazo prescional em seu favor alegando que teve conhecimento do fato na data que o bem lhe provasse, mesmo que já tivesse tomado conhecimento do fato anterior e não é o caso. Nós temos algumas situações importantes, algumas causas que impedem, interrompem, suspendem a prescrição. No artigo 197 até o 202 do Código Civil, nós temos situações, esses artigos estabelecem os prazos precissionais e não podem ser alterados por acordo das partes. Existe aqui um ponto diferenciador entre relação de decadência que pode ter origem convencional e ainda nos mesmos artigos o impedimento, suspensão, interrupção que pode ser entendidos como situações atípicas, mas vamos lá, vamos atender isso de fato de forma bem didática. Impedimento, o prazo precissional sequer iniciou envolvendo situações entre pessoas. Suspensão, o prazo precissional iniciou e ao tornar a correr o prazo leva-se em conta o período anterior, transcorrido, envolvendo situações entre partes. Já a interrupção, o prazo precissional iniciou e ao tornar a correr começa-se a contar do zero. Está relacionada a atos do credor e devedor à interrupção. Isso é muito comum. Em relação às causas impeditivas, por exemplo, no caso dos cônjuges, na constância do matrimônio, nem entre tutelado e curatelado, tutela e curatela, não haverá também prescrição contra os absolutamente incapazes, também é fato e nesse caso só terá início após, de fato, início o prazo após a concessão da incapacidade absoluta. No Brasil não ocorrerá prescrição para os que estiverem a serviço público da União, dos estados e dos municípios, também estarão fora do Brasil e contra os que estiverem incorporados às forças armadas em tempo de guerra. Não há prescrição nem aquisitiva, em caso de uso capião. Tem a negativa e tem a aquisitiva, a positiva. Então, não tem, pois considerando que estes estão culpados com o negócio do país, não poderão ter aí a prescrição dos seus direitos. Então, ponto importante. De acordo com o artigo 199, não ocorre prescrição também pendendo a condição suspensiva, não estando vencido o prazo ou também pendendo a ação de evicção. Também é outro ponto importante. Já no artigo 200 do código também, vale a pena lembrar que estabelece que não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, quando a ação originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal. Agora, o artigo 201, que estabelece que é suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, caso a obrigação seja invisível. Eu trago também seis, pelo menos seis casos interruptivos da prescrição. Seis casos interruptivos da prescrição. isso aparece nos entes e dois, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, por protesto nas condições do inciso antecedente e também por protesto cambial. Outros motivos também interruptivos da prescrição, eu diria que é a apresentação do título de crédito em juízo do inventário ou concurso de credores também. E também ocorre também interrupção, casos interruptivos, por qualquer ato judicial que constitui e mora o devedor. E não podemos esquecer também por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do direito pelo devedor, tá bom? Não dá pra falar sobre esse assunto sem falar da prescrição intercorrente. Em breves palavras, mais aprofundando o assunto no que cabe, vale a pena entender que a prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência da ação humana, da ação durante determinado tempo no curso de um procedimento. Possui a finalidade da prescrição intercorrente acabar com o direito, um direito largado, esquecido. Possui uma finalidade com o princípio, uma conexão com o princípio da duração razoável do processo elaborada no artigo 5º. Então, é importante. A melhor compreensão sobre a prescrição intercorrente no direito civil é conhecida nos dias atuais como, de fato, uma interrupção do direito por falta de uso. Fica o processo arquivado, então vou aplicar a prescrição intercorrente. No ano de 1963, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado na época, o 150 de sua suma, que prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Então, foi uma ideia que poderia ser a prescrição intercorrente. O novo CPC, no atual CPC, se mantém omisso quando a possibilidade da prescrição intercorrente no curso de um processo de conhecimento e mesmo assim constou clara e de forma explícita a hipótese da sua aplicação na parte que dispõe da suspensão e extinção do executado. Uma pergunta também muito comum, quando ocorre a decadência, professor Júlio? Diferentemente da prescrição, a decadência ocorre cujo transcurso do tempo temporal, do lapso temporal, do tempo temporal, do lapso temporal, extinguirá a pretensão do titular que teve seu direito violado na decadência e se ultrapassado o prazo legalmente previsto, ocorre a própria extinção do direito. A decadência, a gente, ela subdivide normalmente em duas modalidades, a legal e a convencional. Então, prescrição, não, mas decadência sim, duas modalidades, legal e convencional. A legal ocorre quando existe previsão em lei e a convencional possui natureza de ordem privada. tendo origem no consenso das partes no negócio jurídico. Eu trago pra você aqui um conceito, uma conclusão, ou seja, na decadência, por se tratar de direitos potestativos ou personalíssimos, não há necessariamente um direito violado do titular da ação. Não há que se falar em uma pretensão. Refere-se unicamente no decurso do prazo pelo sujeito em determinado tempo que dá abertura à extinção do direito. Em relação ao que é prazo de decadência, definitivamente, nos prazos pressionais, como vimos anteriormente, o artigo 205 e 206 é a leitura obrigatória 205 e 206 do Código Civil. Os prazos decadenciais estão espalhados em diversos dispositivos legais, inclusive podemos citar o 45 e o 48 do Código Civil que tratam sobre ações envolvendo constituição e administração na pessoa jurídica. Os artigos 119, 178, 445 e 505 são artigos obrigatórios. Não dá pra dominar esse assunto sem ler o 205, 206 do Código Civil, 45 e 48 e o 119, 178, 445 e 505 sobre os efeitos do negócio jurídico. No artigo 975 do Código de Processo Civil o prazo decadencial de dois anos a cinco anos para o juizamento da ação recisória. No artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor o prazo decadencial de 30 dias a 90 dias para reclamações envolvendo relação de consumo. E no artigo 23 da lei 12.016 12.016 de 2009 o prazo de 120 dias para a interpretação impetração não interpretação impetração do mandado de segurança. Então nós temos prazos diferentes aí. Fique atento. Qual a defesa do consumidor? Artigo 26. Artigo 23 da lei 12.016 mandado de segurança impetração do mandado de segurança. E o 975 do Código de Processo Civil prazo decadencial de dois a cinco anos para o ajustamento da ação decisória. Então cuidado, hein? Prazos diferentes. Quando não cabe ou quando não ocorre a decadência, gente? Em geral em regra geral os prazos decadenciais se suspendem ou se interrompem de forma que quando iniciados não há como impedir seu prosseguimento conforme 207 do Código Civil. No entanto com toda a regra possui exceções o artigo 208 dispõe ao Instituto da Decadência aplicando-se igualmente as previsões dos 195 e também os 198 do Código Civil. Isso é o prazo decadencial não será jamais iniciado para os incapazes. Um ponto também relevante. Então um resumo vamos fazer um resumo juntos aqui diferença entre prescrição e decadência. Prescrição o que é? Prescrição extingue o direito à pretensão. E isto por quê? Porque é o poder de exigir algo de alguém por meio de um processo jurídico. Caso esse direito não tenha sido utilizado em determinado espaço de tempo a prescrição pode ser alegada a qualquer momento pelas partes. Na decadência é diferente porque na decadência que também é chamada de caducidade decadência e caducidade é a mesma coisa. O que se pede não é o próprio direito material por falta de uso desse direito. Nele existe um direito e o seu pedido deve ser formulado na justiça dentro de determinado prazo. caso a formulação não seja feita o direito deixa de existir na decadência e a ação deve ser reconhecida de ofício pro juiz. A lei na verdade o código civil o artigo 205 e 206 do código civil vamos ter a prescrição. Já a decadência está espalhada por todo o diploma civil. Outro ponto também que a prescrição admite renúncia. Já a decadência não admite a renúncia da decadência legal estabelecida na lei mas admite a renúncia na decadência convencional. Tudo bem. Outra diferença importante também a unidade de interesse. A prescrição nós estamos falando de direito privado já a decadência é direito público. A interrupção a interrupção na prescrição ela ocorre ela pode ser interrompida nos termos descritos do artigo 202 do código civil podendo ocorrer somente uma vez. Já na decadência não pode ser suspenso ou interrompido. E exceções importantes na prescrição não ocorre para todos segundo o artigo 197 não ocorre a prescrição entre cônjuges entre ascendentes e descendentes entre tutelados e tutores já na decadência é importante não há exceções ela ocorre para todos. Então o importante é isso. Então acho que agora ficou bem definido para a gente não errar mais. Tá bom? E cuidado. Nós temos ainda o conceito de preclusão e preipção são conceitos diferentes. a preclusão é a perda de uma faculdade processual diante de uma situação pode ser lógica temporal consumativa projudicato o termo que nós usamos preipção não preipção na verdade é a perda do direito de ação pelo autor o chamado autor contumaz o termo utilizado contumaz com z no final que deu causa a três arquivamentos sucessivos isso aparece no artigo 486 do novo código do processo civil do atual código do processo civil 486 preipção então preipção e preclusão são coisas totalmente diferentes então também importante aqui então agora sim agora acho que estamos bem preparados nesse assunto tão importante para arrebentar em qualquer situação tá bom? legal um abraço e até a próxima aula